Gente, a TV da Semestre está aqui hoje na casa do meu amigo Evandro. Evandro, ele foi mestre de obra do Açudo Santo Antônio dos Bastiões. Ele chegou para trabalhar há muito tempo atrás. Na verdade, gostou da região, gostou do povo daqui e resolveu ficar. E ele hoje está passando por um problema. Então, pediu que a gente viesse aqui e a gente vai ajudar a Evandro nesse momento que ele está passando por um momento, problema de saúde. Evandro, tudo bem, meu amigo, com você? Nada, graças a Deus está tudo bem. O que está acontecendo com o nosso amigo Evandro? Eu passei pela cirurgia em Fortaleza no dia 3 desse mês. Foi uma cirurgia, eu tenho problema de pele. Eu sempre trabalhei em Açudo, em Estrada e eu contraí o CA de pele. E dessa vez ele veio agressivo. Eu já tenho umas 25 a 30 cirurgias, entre grandes e pequenas. Só que dessa vez ele veio em um canto perigoso. Eu comecei o tratamento lá em Limoeiro. Pediram a biópsia. A biópsia passou 45 dias. Mas o Rafael ligou para Limoeiro, como vinha de São Paulo. Pediram e veio por e-mail. E eu disse, pode procurar marcar a cirurgia. Eu procurei a Secretaria de Saúde. Aí fui encaminhado para Santa Casa. Quando eu cheguei lá, eu mostrei o médico. Ele disse, rapaz, eu tenho que ir operar na próxima semana. E assim foi feito. Foi quinta-feira da semana passada. Estive em Fortaleza. Tive que fazer todos os exames particulares. Eu, o transporte que eu tinha, eu vendi. Gastei tudo. Vocês me conhecem, sabem. Eu tenho até o título de cidadão que irá semente. Gastei tudo quanto tinha. Hoje estou apertado. Por quê, Dedé? Eu estou passando por uma alimentação. Só de alimentação foi R$ 2.400. Tive uma pequena ajuda. O prefeito me deu uma ajudazinha. O Gleus também me deu. Aí hoje eu me encontro. Eu estava sem dinheiro. Tive que encontrar aí. Tomei dinheiro emprestado. Tomei R$ 3.600. É uma pessoa aqui que eu não vou citar o nome. Porque fica chata. E agora eu fiquei apertado. Você viu hoje, quando você chegou aqui, eu mandando pagar a minha conta no comércio. Só no comércio ainda fiquei derrindo R$ 800. Só numa parte do comércio. Fora dinheiro a juros que eu tomei. Aí eu lhe chamei. Esse é meu amigo. Você sabe que eu sempre ajudei as pessoas. Sempre levo uma cestazinha. Eu sempre gosto de ajudar. Graças a Deus, meu pai, nós fomos criados dessa maneira. Mas eu contraí tanta despesa que estou apertado demais. Aí eu iria entre os amigos. Combinei aqui com o Dedé. Eu tenho aqui uma antena parabólica funcionando perfeito. E tem uma televisão de 32 pelegadas, tela plana. Eu queria botar uma rifazinha. Sei que não está podendo fazer campanha. Aí eu queria botar uma rifazinha e os amigos que puderem me ajudar, eu agradeço bastante. Gente, o que nós resolvemos? A gente vai colocar, estamos aqui divulgando na TV, na rádio vai ter a rifa dele, que a gente vai realizar. O ponto dessa rifa é R$ 20. Já tem amigos que, na verdade, já estão querendo ajudar ele. É um caba gente boa. Evandro é muito conhecido. O que Evandro quer não é muita coisa não, gente. Ele até me dizendo, Dedé, eu até pedi que ele colocasse mais pontos. Ele disse, não, Dedé, coloca só 180 pontos. E com esse valor aí, ele consegue pagar as continhas dele, ele consegue caminhar direitinho. Então, mas ele disse, se não tiver esse meio, não tem como eu fazer nada. Então, estamos aqui contando a história dele. Se Deus quiser, ele vai ficar bom. Mas ele está precisando da nossa ajuda agora, dos amigos, das pessoas que conhecem ele, dos amigos dos bachões. O povo aqui de Iracema que conhece o Evandro, a vizinhança, todo mundo. Né, Evandro? É o momento agora, como ele sempre gostou de ajudar, agora as pessoas ajudaram ele também. Né, Evandro? Com certeza, Dedé, com certeza. Eu já estava dizendo à minha menina, só eu realizar isso aqui, tudo correndo bem. Eu quero continuar todo mês ajudando na rádio. Porque Dedé sabe, eu sempre ajudo. Ajuda do Anderley, ajuda do Dedé. É os dois programas que eu sempre ajudo. Nunca ajudei com interesse de nada, de pedir nada a ninguém. É porque meu coração pede para ajudar. Um dia mesmo, estava assistindo no programa, eu vi uma mulher chorando e pedindo. Eu liguei para Dedé, Dedé, eu já deixava. Fiz uma feirazinha de R$ 120,00 e fui deixar lá. Foi assim ou não foi, Dedé? Com certeza. Na verdade, assim foi rápido. Na verdade, essa coisa de ajudar, gente, é do coração. É como ele diz. É a vontade de ajudar. Então, gente, quem quiser ajudar, o pontinho custa somente R$ 20,00. Se tira o ponto, vai concorrer o sorteio de uma Tena Parabólico e também de uma TV. Tena Parabólico de quantos polegadas? É 32. 32 polegadas. Você vai estar dando sua força. E se Deus quiser, como ele disse, ele quer voltar a ficar bom, quer tentar pelo menos pagar essas contas, gente. Que dinheiro a juros não é brincadeira. Para ele poder se recuperar, mas melhor. Porque a gente sabe que quando a gente está com a cabeça preocupada com alguma coisa, gente, ele é um homem que toda vida nunca ficou devendo nada a ninguém, sempre caminhou direitinho. Ele hoje está preocupado por conta disso. Então, vamos lá. Vamos ajudar. Quem quiser manter contato, a gente vai deixar o telefone dele aqui na taja, a conta dele aqui também, para que vocês possam ajudar. Tirar o pontinho, liga para a gente, passa o contato dele, e a gente vai tirar um dia na rádio para poder ajudar esse nosso irmão, esse nosso amigo, que agora precisa da gente. Tchau. Tchau.